Agora, JG News, jornalismo com credibilidade. E o nosso assunto é cultura. Final de semana promete aqui em São Sepé com o Espaço Fundação amanhã à noite e evento na praça no próximo domingo. Estou com o presidente da Fundação, vice-prefeito Fernando Vasconcelos para nos falar primeiro sobre o Espaço Fundação. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Garcia. Boa tarde a todos que nos assistem pela JGTV. Agradecer o espaço aqui de novo, Garcia, para a gente estar entrando em comunicação com a comunidade, convidando e convocando para os eventos do final de semana. No sábado, a gente tem essa inserção na programação do município. A Fundação Afif, em parceria com a Prefeitura Municipal de São Sepé, ela está sempre buscando algumas referências, adaptando alguns espaços e trabalhando também para inserir no cardápio de atividades culturais e esportivas do município de São Sepé algumas ações, como o Espaço Fundação, que além de ir às comunidades, ele também agora traz para o leque de opções aqui a utilização do auditório Ulisses Guimarães para alguns projetos um pouco maiores, para essa abertura desse projeto, que a gente foca nisso mais ou menos nos meses mais frios, com variação de previsão de tempo, porque é um espaço fechado, com uma acústica legal, que é um auditório que tem 150 lugares, mais espaço para cadeirantes também, que a gente criou esse espaço ali com acessibilidade, para trazer o show. E esse primeiro show não poderia ser diferente, é um especial Beatles com um músico aqui de São Sepé, o Fernando Carvalho, que vem com a sua banda, a Soul Words, trazendo um repertório dos Beatles, que o público que curtia Beatles e que hoje também vai se munindo do que foi esse fenômeno mundial dos Beatles, vai querer ver, já fizeram também turnê pela Europa e estão trazendo o melhor dos Beatles para São Sepé, nesse evento que acontece no sábado agora, dia 20, a partir das 19 horas, aqui no auditório Ulisses Guimarães, aqui no Centro Cultural, aqui na Fundação Afife. Então, o ingresso ainda restam poucas unidades, cerca de 20 unidades a gente tem ainda sobrando, com algumas reservas já feitas. Também a 10 pilinha, então 10 reais aí, um valor simbólico também, com algo que a gente também se preocupa, Garcia, que é trabalhar com esse critério de compra de ingresso também. A gente não quer que a população gaste muito, mas também tem esse hábito de também comprar ingressos em alguns eventos para dar essa manutenção econômica da própria cultura. Então, a gente trabalha majoritariamente com eventos públicos gratuitos, abertos ao público, mas nesse formato, em algumas oportunidades, a gente também vai estar trazendo essa cultura, esse hábito que a gente tem em outras cidades, também, de comprar o ingresso e adquirir. E esses valores arrecadados, Garcia, após prestação de contas aqui internas dentro da Fundação, a gente vai utilizar eles para comprar livros novos para a própria Biblioteca Pública Municipal Clara Gazem, recentemente inaugurada. Então, o Espaço Fundação inicia nesse sábado agora, já temos projeção no mês de julho aí, com também o segundo Espaço Fundação, já projetando os 40 anos da carreira aí do músico também nosso aqui, que eu digo que é nosso, mas é da região, que é o Duda Brito, que vem trazendo o especial 40 anos Duda Brito. Então, a gente vai trabalhando nesses formatos, recebendo novas propostas e inserindo nessa grade de programação, que eu acho que é um dos projetos também que vem para ficar, assim como o Berga Day, que vai acontecer ali no mês de junho. Tá bom, a gente sabe que vai cerrar o expediente agora tardinha, aqui nessa sexta-feira, né? Quem quiser esses 20 ingressos que estão sobrando, porque pode até ficar de repente, ficar para a hora, mas quem procurar fora de horário, como é que fica? Ou só vai ficar depois esses ingressos para a hora do show? Isso, Garcia. Tem algum ingresso ainda com o próprio Fernando Carvalho, então o pessoal pode entrar em contato com ele, se não na hora aqui do evento. Lembrando ainda que são poucas unidades de ingresso que vão estar disponíveis na hora, porque a gente tem uma limitação de espaço. Como eu mencionei anteriormente, são 150 lugares, mais o espaço ali dos cadeirantes. Então é essa perspectiva que a gente tem. Então é garantir, agora ainda tem tempo para vir aqui, mas se não na hora do evento. Tá bom. Fernando, e domingo? Domingo nós temos aí uma... Tem uma previsão até de garoa, enfim, mas é muito pouco, acho que nem vai escapar dessa, mas um show, né, que esse show também já foi adiado, né, que é um show da CMP Produções com a Fundação Afife. O que trata desse show e quais são as atrações, então, desse show do domingo? Garcia, bem lembrado, né, então esse evento, ele é alusivo, o do domingo agora, para ser mais enfático para as pessoas que estão assistindo a JTG. Então no sábado é esse acústico dentro do espaço da Fundação. No domingo à tarde, a partir das 16 horas, aqui na Praça das Mercês, evento aberto ao público, tá, para todas as idades. Então é um evento construído com as produtoras ali, a Claudete, a Elisete, que são da CMP Produções Culturais, que trouxeram, né, o projeto dela, o projeto instrumental que vem com o Batuca Tigrinho, e mais a banda aqui de São Cepé de Rock, a Olderside, que é do Fabinho aqui do Estúdio A, trouxeram esse evento para a gente, e a gente criou, né, um contexto um pouco maior ali, então a gente foi atrás de outra dupla que trouxesse uma outra vertente também artística, então a gente trouxe uma dupla aqui de Caçapava, que é o Vitor e a Marcelli, que vão trazer o melhor do popular aí, do forró, do samba, enfim, das músicas que estão rolando no momento, para encerrar. Então são essas as três atrações ali, é uma machada cultural, Garcia, então a ideia é que o pessoal venha com a sua cadeira, venha com a sua família, pode trazer os doguinhos também, não tem problema, vai ter um espaço também, kids para as crianças se divertirem, tem brinquedos, né, cama elástica, tobogã inflável ali, vai ter música então, das 16 horas até as 20 horas para o público, distribuição de erva, né, água quente, e também dizendo para as pessoas que vai ter o Brick das Mercês com a amostra do melhor do artesanato que as gurias fazem sempre nessas feirinhas que também a gente gosta que elas nos acompanhem, então fica o convite para todos aí em casa acompanharem nesse final de semana, mais uma vez, né, Garcia, então a gente traz aí essa inserção cultural no universo das pessoas em São Cepé, então sábado e domingo a gente já tem programação, para quem gosta de boa programação, então é só vir, curtir e aproveitar. Obrigado, vice-prefeito, presidente da Fundação Afife, Fernando Vasconcelos, nesse espaço cultural aqui no nosso JG News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho